Olá, gente! Vocês estão ouvindo Vagamundos, o podcast de viagens mais pretensiosos do Brasil. Eu sou a Carol Pereira. Eu sou o Hugo Moreno. E eu sou o arroba Diego.usomer. Esse nosso episódio vai ser sobre tradições natalinas ao redor do mundo. A gente vai contar um pouquinho das tradições natalinas da Alemanha, porque o Hugo mora lá, da República Tcheca, porque o Diego tem uma tcheca para fazer pesquisa, e do Canadá, porque eu estou morando aqui no Canadá. Um pouquinho antes do Natal, a gente anunciou que a gente faria esse episódio, e os nossos ouvintes estão pedindo, então a gente resolveu atender os inúmeros pedidos dos nossos ouvintes e lançar esse episódio logo. Então a gente vai começar ouvindo as tradições natalinas da Alemanha, com o Hugo, e você pode começar, Hugo. Tá bom. Estou curioso, porque eu sei que na Alemanha tem muitas coisas legais. Sim, assim, eu acho que não tem país mais natalino do que a Alemanha, assim. Eu acho que tem muita tradição aqui, de verdade. Só para começar, assim, o Natal, claro, já começa antes, né? Não só questão de vender produto de Natal no mercado, mas eles têm aqui o que eles chamam de Advento, né? Quer dizer, não só na Alemanha existe isso, mas aqui eles levam muito a sério, que é o tempo do Advento, que começa em 1º de dezembro e vai até o Natal. E esse é o tempo, assim, é de uma cultura cristã, né? De você começar a se preparar para o Natal e começar essa alegria natalina. E o que eles fazem, eles colocam um... É como um item de decoração, que eles chamam de Advento Kranz, que é como uma guirlanda. Eles colocam em cima da mesa e tem 4 velas. E a cada domingo, antes do Natal, eles acendem uma vela. E aí, se você tiver criança em casa, as crianças cantam uma canção de Natal. E quando chega no dia do Natal, eles acendem a última vela. E o dia do Natal aqui, assim como no Brasil, eles comemoram o dia 24 com a família. 25 também é Natal, né? Que é o dia oficial. E 26 também, 26 de dezembro, também é Natal aqui. É o segundo dia de Natal. Então, você fica dois dias em casa de folga do trabalho. Isso é muito bom. E também eles têm o Adventis Calenda, que é o calendário do advento, né? Que também começa no começo de dezembro, dia 1º. Que é basicamente, assim... É um calendário, como se fosse uma caixa de papelão, ou seja o que for. E cada uma tem uma portinha com o número do dia, de dezembro. E aí, você abre. Cada dia de dezembro que passa, você abre. E lá dentro vai ter um presentinho. Geralmente é chocolate, um doce. Mas eu já vi também calendários, assim, de cerveja, né? Porque Alemanha. Já vi calendários eróticos, porque... Por que não, né? E... E... Tudo que é tipo de calendário. Mas, assim, calendário de chocolate é o mais comum que vai ter. E também tem a coisa do... Papai Noel aqui não é uma cultura alemã, o Papai Noel. Eles chamam de Weihnachtsmann, né? Que a tradução seria homem... Homem Natal. Eles têm o Nicolaus, que é um santo, né? Da igreja também. E ele parece com o Papai Noel, assim. A roupa dele é muito parecida com o Papai Noel. É meio vermelho, assim. E ele não vem no dia 24, no dia 25. Ele vem no dia 6 de dezembro. Pra trazer presentes pras crianças. Essa é a cultura tradicional. Claro que hoje em dia tem muito Papai Noel. Já muitos pais se vestem de Papai Noel. E o Nicolau, no dia 6 de dezembro, ele não traz presente igual o Papai Noel. Primeiro, as crianças, no dia anterior, precisam limpar as botas. E elas precisam colocar as botas do lado de fora, na porta. E aí, no dia seguinte, elas vão pegar as botas pra dentro. E as botas vão estar cheias de doces e presentes pequenos, assim, né? Mas se elas forem... Que foi o Nicolaus que colocou ali dentro, né? Mas se elas tiverem sido crianças mal criadas durante o ano... Quem vem não é o Nicolaus. Quem vem é o ajudante dele, que chama o Kinesh Ruprash. Que é um cara que não é o Nicolaus. E ele vem com... Ele vem, tipo, com uns galhos secos, assim, pra bater nas crianças. Que foram mal criadas, sabe? Aí os pais vêm com galho pra bater neles, assim. Acontece. E o Papai Noel de verdade, né? Ele vem... O Papai Noel de verdade, né? Como se ele existisse. Ele vem... O real mesmo. É. Ele vem dia 24, na noite de Natal, entregar os presentes igual no resto do mundo ocidental, né? E... Mas, assim, no sul da Alemanha eles já têm uma tradição diferente. Eles não têm essa coisa do Nicolaus. Eles têm o Kris Kind, que é... Ninguém sabe ao certo o que é Kris Kind. A tradução seria Menino Jesus, né? É como se fosse um anjinho que traz os presentes pras crianças no Natal. E eles não têm o Kinesh Ruprash, que é o ajudante. Eles têm um monstro chamado Krampus. Que é um monstro, assim, assustador. De verdade. Pra qualquer criança. Até pra adulto é uma coisa assustadora. É um demônio, assim. O diabo mesmo. E ele vem pra levar as crianças... É como se fosse um velho do saco... Com anabolizantes, assim. Porque é uma coisa, assim, outro nível. Incapital. É de verdade, assim. É o terrorizante. E ele leva as crianças que foram mal criadas. Ah, bacana. É bom. Que bom. Eu tenho só uma observação, tipo... Como todo mundo sabe, Santa Catarina tem uma grande influência da cultura alemã. E muito do que o Hugo tá falando, a gente tinha em um nível mais baixo, assim. Brando. Na casa da avó, tipo, as velas do advento, o calendário a gente sabia, mas a gente não fazia. Mas é interessante lembrar, assim, uma história que a minha avó contava, e através das minhas pesquisas sobre a colonização alemã, tipo, qual é o nome do antagonista do Papai Noel no Natal, o Krampus? Krampus, é. Ele... O Kinesch Rupkesch. Depende de onde você tá na Alemanha. Depende de onde os meus antepassados vieram, mas, geralmente, os alemães que foram pra região ali de Alfredo, eles não eram muito ricos. Então, eles não tinham muito dinheiro pra dar presente pras crianças. Então, a minha avó contou que todo Natal, ela não gostava do Natal, assim, porque todo Natal, os pais dela provavelmente não tinham dinheiro pra dar presente, e eles inventavam que eles tinham sido uma criança má e não merecia presente. Então, ela falou que um Natal veio esse Krampus cheio de galho seco pra pegar ela, ela era pequena, ela saiu correndo pelo pasto e caiu e se cortou num arame farpado. Nossa! E até ela morrer, ela tinha cicatriz, assim, sabe? Então, era muito... O Natal também podia ser muito traumatizante pra algumas crianças, principalmente se os pais... Não tinham dinheiro. Não tinham dinheiro pra dar presente, sabe? Então, é uma história triste numa época tão feliz. Desculpa eu trazer isso agora, mas é que eu lembrei disso. Mas eu acho que, assim, a sua avó experimentou o Natal aterrorizante da Alemanha, assim. Sim, né? Porque hoje em dia nunca a gente... Ah, ok, não tenho presente pra dar pro meu filho, mas eu não vou dizer pra ele, ah, tu foi uma criança horrível! Vai vir o demônio aqui te pegar! Mas eu acho que vale destacar, Carol, assim, que a tradição natalina de ganhar presente e tal, sempre foi uma coisa que só a aristocracia teve por muitos séculos, né? E hoje a gente tem acesso e quase todo mundo ganha alguma coisa, mesmo em família pobre, tem Natal, mas isso é uma coisa que começou há 60, 70 anos atrás. Até então, Natal era uma época que era religiosa mesmo, você ia rezar, ia ter uma ceia, mas era isso. Não tinha emprego, ninguém ganhava. Então, assim, há pouco tempo atrás era uma época que era só mais uma data, né? E até você pesquisa bem a história do Natal, a Coca-Cola é muito influente, né? E o Papai Noel surgiu graças à Coca-Cola. Claro, foi uma mistura de São Nicolau e tradições com propaganda, mas, assim, até, se não, há 80 anos atrás não tinha, né? É uma coisa recente. Com certeza. E, então, continuando as tradições da Alemanha, eles têm um nome, é uma palavra, assim, em alemão, que eles têm uma palavra para tudo, né? E essa, para esse momento do Natal, onde eles trocam presente, que é o Becherum, que eles chamam. É uma palavra só para isso, que não tem outro significado. Então, quando eles têm esse momento, eles chamam de Becherum. Outra tradição de Natal daqui é que eles fazem muitos biscoitos de Natal, que eles chamam de Weihnachtsplätzchen, que são aqueles biscoitos com formas de árvore de Natal, ou de bonequinho, aqueles. E eles têm várias, várias receitas. E, assim, você vai no mercado, o mercado inteiro é cheio de biscoitos de Natal a partir de novembro. O meu preferido é o que eles chamam de estrela de canela, que é uma estrelinha com, de feita de canela e massa de, é farinha de amêndoa. É muito bom. Se vocês estiverem na Alemanha... Mas isso, como a Carol tá falando, eu também sou de Santa Catarina e Tuporanga, que é do lado de Alfredo. Cara, isso até hoje na minha família é muito tradicional. Sim, fazer bolacha de Natal. E eu amo bolacha de Natal, a mãe faz até hoje, meus avós, tias, todo mundo faz. E eu tenho, até hoje, tipo assim, eu peço pra mãe fazer quilos e quilos pra ter pro ano inteiro. Então, até julho, eu ainda tô comendo bolacha de Natal quando eu vou pra casa, sabe? É engraçado ver como, sem notar, a gente vive tanto da tradição alemã no nosso dia a dia no interior de Santa Catarina, né? Porque é de praxe, tu vai ter um dia que tu vai se reunir, não se reunir assim, pra toda a família, mas, ah, a gente vai na casa da avó, porque hoje ela vai fazer bolacha de Natal. Ou a mãe vai fazer... É, a gente ajuda a fazer e come os restos da massa. Principalmente pra gente ver a criança. Ai, comeu os restos da massa, antes de assar, tu comeu? Não dava dor de barriga? Elas diziam que dava, pra gente não comer, mas nem dava nada, a gente comia tudo. E se desse, a gente ia passar por aquele momento sem comentar, pra não dar o gostinho de que ela saiu certa. Tem estrela de canela em Santa Catarina? A mãe fazia um com canela, assim, mas eu não sei se é o mesmo, né? Mas assim, mas a mãe fazia uns, a que a minha avó fazia, ela aprendeu, tinha uns com canela, outros que eram sem nada, outros que eram só açúcar pura, baunilha. Pô, tinha que me dar água na boca, eu tô morrendo de fogo. Eu também, eu tô seguindo até o cheiro, assim. Ai, que delícia. Um cafezinho, assim, que maravilha. Café da tarde, Hugo. Café da tarde, café com bolo e... É, café com bolo. E bolacha de Natal. E bolacha de Natal. Então, continuando com as tradições natalinas de Santa Catarina, tem... Também eles fazem muito o Lemes Currum, que é o... A gente chama de pão de mel, no Rio, pelo menos. Ah, eu amo pão de mel também. Sabia como é que é o nome desse? Na casa da avó é Bolachão, porque daí é maior. É redondo? Lá era, é Bolachão, exatamente. É Bolachão que é maior, maior que a Bolachinha, é o Bolachão. É o meu preferido, é o meu preferido. Pão de mel é o meu preferido da vida, assim. E eles também têm uma coisa que eles chamam de Stollen, que é como se fosse o panetone deles, que aqui não tem panetone. Você até encontra pra vender, mas não é uma tradição, sabe? Ninguém come. E o panetone deles é uma massa bem amanteigada, então é uma massa pesada. Você come, assim, um pedaço e já dá, assim. É coberto com açúcar e tem também uva passa dentro, né? É bom, mas, assim, não dá pra comer muito, não, porque é pesado. E outra coisa, assim, que eles tomam no Natal é o Weinarts Beer, que é a cerveja de Natal. Porque tudo tem que ter cerveja, né? E é uma cerveja, na verdade, assim, normal. Algumas têm, só que elas têm um teor alcoólico mais alto. E algumas têm um sabor, assim, de Natal. Natal aqui é muito coisa com canela. Assim, no Brasil também tem muita coisa com canela, uva passa, né? Então é parecido. E questão de ceia de Natal aqui é um pouco diferente, porque no Brasil a gente faz aquela ceia enorme, né? Muita comida. A mesa fica só cheia de comida. Você vai ter que comer no sofá, alguma coisa assim. Mas aqui não é assim. Aqui a ceia também é no dia 24. Só que... De noite, né? Só que eles não esperam pra comer até meia-noite. Eu sei que no Brasil tem gente que espera. Aqui não. Porque até as crianças não podem dormir muito tarde, né? E a ceia é um jantar normal, assim. É uma comida especial, mas é só um jantar. Não é, tipo, morrer de comer. Geralmente eles comem um... Como se fosse um peru assado. Ou um... Geralmente é um ganso, né? E... E uma coisa que eles chamam de knuddle. Que é uma bola de batata. É, tipo, batata... Purê de batata misturado com farinha. E faz uma bola e cozinha. Até que é bom, assim. E repolho roxo. Eu também... Eles comem bastante no Natal o repolho roxo. E... Também a árvore de Natal, né? Dizem que foi inventada na Alemanha. Tem várias histórias sobre onde a árvore de Natal foi inventada. Mas uma das histórias é que... Um vidraceiro aqui da Alemanha... Tipo, teve uma padaria... Eu acho que foi até em Heidelberg. Que é de onde vem a Eva Schneider, né? Se eu não me engano, foi em Heidelberg essa história. Que tinha um pinheiro lá. Aí um cara de uma padaria, um padeiro... Ele pendurou doces ali pras crianças nessa árvore. E aí um vidraceiro não tinha o que pendurar pras crianças. Ele pendurou bolas de vidro. Ah, que legal. E aí alguém gostou e a moda pegou. Né? Aí... Essa é a lenda da árvore de Natal que nasceu na Alemanha, né? É interessante. Eu não conhecia essa... Eu não sabia onde tinha sido inventado. É, mas eu tenho uma outra versão. Depois eu vou falar. Tá, tá bom. Da República Tcheca, né? Eu acho que cada país europeu tem a sua própria versão. Que o pessoal disse que foi inventada aqui no Canadá. A árvore de Natal. A árvore de Natal. Não tem sentido, porque lá tem muita mesmo. É verdade. É, cada um... Eu não ponho minha mão no fogo pelas histórias dos alemães. Mas eu acho que eles têm um orgulho. É uma paixão nacional a árvore de Natal aqui. E a árvore de Natal aqui é a árvore de verdade, né? O pinheiro de verdade. Eles não compram de plástico. Tem gente que compra, mas o padrão é a árvore, o pinheiro de verdade, que eles cortam. E depois jogam fora. Mas eles crescem, tipo, eles crescem essas árvores eles mesmos. Fazenda. Pra vender, né? Tem essa fazenda de pinheiro. Mas eu acho que, assim, o símbolo máximo da tradição de Natal alemã são os mercados de Natal. Sim. Que ficam lotados. Eles também começam no advento, né? Primeiro de dezembro e vão até o Natal. Alguns ficam até primeiro de janeiro, assim. Mas o padrão é terminar no Natal. Que são... É como se fosse o... Uma Oktoberfest de Natal, sabe? É como se fosse uma festa junina de Natal. Que eles colocam aqueles estandes vendendo comida. Tem carrossel, roda gigante. E tem aquelas comidas de Natal bem características do inverno aqui, né? Que é o Glühwein, que é o quentão, é o nosso quentão, né? Que é aquele vinho quente, com especiarias. Eles também tem uma outra versão, que é com rum. Eles tem várias versões de Glühwein. Eles também tem uma bebida que é... Que eles chamam de Ayapunsch, que é tipo um punch de ovo. Que é uma bebida muito comum aqui, que é um... É como um licor, só que é feito de gema de ovo. Parece estranho, mas é bom. É bom. É bom. Você conhece também? Conheço. De Santa Catarina. A gente chama de gemada alcoólica. Exatamente. É meio o pé da letra. Exatamente. Mas é gostoso demais. É bem gostoso. E o bom é que eles veem de tomar quando você é criança. Mesmo tendo álcool. Sério? Só um pouquinho, só um pouquinho de álcool. E aqui também tem o cartofa e pufa, que eles vendem bastante. Que é como se fosse uma pan... É como se fosse uma batata rosti frita. Aí eles comem com... Como se fosse uma panqueca de batata com mousse de maçã. Não é tão ruim, não. É bom até. Legal. É batata, gente. Não tem como ser ruim. Não tem como ser ruim. Não. Eles também tem o Schmeitzkuchen, que é a versão deles do bolinho de chuva. Que eles vendem nessas feiras também. E uma coisa que você vai encontrar... Todo lugar que você vê nessas feiras é... Gebranto & Mander. Que é amêndoa meio caramelizada, assim. Que é muito bom também. Tem várias outras comidas, assim. Como é que vocês não são tudo gordos, cara? Como que vocês na Alemanha não são tudo gordos? Como é só comida pesada, com açúcar e gordura? É, a comida aqui é pesada mesmo. Principalmente no Natal. Mas... É. A gente depois corre a taxa do... Prejuízo. Prejuízo em janeiro, né? Mas é. Natal aqui, dezembro, é uma época, assim... Todo lugar que você olha é Natal. E eles vivem o Natal intensamente, de verdade. E os mercados de Natal da Europa, no geral, assim, são fantásticos. É tipo tu tá dentro de um filme de Natal, pra mim, assim. Eu fui em alguns, eu fui no de Frankfurt, no de Edimburgo, na Escócia. E Glasgow, na Escócia também, assim. O de Edimburgo, eu não sei se é um dos maiores da Europa, não me importa. O que me importa é que, tipo, era mágico. Foi mágico, assim, sabe? Fantástico. Tipo, não sei se, na minha atual situação, eu vou ter oportunidade de ir pro Natal na Europa, novamente. Mas, com certeza, se eu tiver a oportunidade de ir nessa época, eu quero visitar mais mercados natalinos. Porque é muito legal. Pode vir, fica aqui. A gente tem vários mercados. Qualquer lugar que tem mercado de Natal. A menor vila que você imaginar vai ter um mercadinho lá. Eles têm em todos os lugares. O mar está pro próximo Natal. Mas é isso aí. E aí, Tia? No canal da Carol. Então, as tradições aqui do Natal, elas são bem parecidas com as tradições brasileiras. Assim, mas a gente tem a vantagem de ter a neve e ter o frio. Mas, assim, me lembra muito as tradições brasileiras, mas, de certa forma, é diferente. Tipo, quando a gente assiste um filme de Natal na TV, o filme vai ter neve. Então, aqui, começou dezembro, vai estar tudo branco. E só isso já é, tipo assim, ok. O Natal está chegando. Então, é muito... Começou dezembro também. Eles começam realmente a viver o Natal. Aqui, eles fazem uma coisa que a gente não faz no Brasil. Mas, iniciando dezembro, eles começam uma maratona de filme de Natal. E, assim, a família toda reunida assistindo filme de Natal. Aí, no começo do mês também, geralmente, a família vai para uma dessas fazendas que crescem as árvores de Natal. Aí, juntos, eles escolhem uma árvore de Natal. Geralmente, o pai ou a mãe, se tiver mais habilidade, vai cortar a árvore. Daí, eles compram a árvore lá, né? Trazem para casa. Aí, enfeitam a árvore juntos, como família. Eu acho que, no Brasil, a gente tem isso. Mas, pelo menos, a minha família não era muito assim. Tipo, a minha mãe, um dia, ia lá e ia montar a árvore de Natal para a gente. Mas, aqui, não. Aqui é uma coisa assim, a família, como um todo, vai fazer isso junto. Porque o Natal é tempo de família. O Natal é tempo da gente fazer as coisas juntos. Eu, na minha família, em Ituporanga, perto do Natal, sempre algum tio, ou, às vezes, meu pai, era escolhido. E todos os primos iam junto. Tipo, assim, os primos eram crianças, a gente era criança, para escolher a árvore também. E, depois, primeiro a gente ia lá, escolhia a árvore, uma árvore de verdade, cortava, levava, botava lá. Aí, a gente ia para a gruta, que tem uma gruta ali em Ituporanga, onde cresce muito limo nas pedras. E a gente, todos os primos, a gente, criancinha, tirava o limo para fazer o gramado para o presépio, para montar o presépio embaixo da árvore. Então, tipo assim, até os meus 15, 16 anos de idade, isso era uma tradição natalina recorrente. E era muito legal, era o auge, assim, a gente, e você tinha que tirar o limo bem certinho para ele ficar perfeito, para botar no presépio de Natal, assim, sabe? Que é muito legal. Nossa, é muito legal, assim, eu acredito que, na minha família, a gente não tinha isso tão forte, assim. Então, para mim, é bem diferente, quando eu vejo, assim, que aí eles vão se reunir e montar a árvore e todo mundo junto. Aqui, uma coisinha, eles não usam muito presépio. Vai ser muito raro ver alguém que tem um presépio, mas eles usam montar aquelas vilas de Natal, sabe? Que tem as casinhas com luz e aí os moradores da vila. Então, é mais comum isso aqui do que o presépio, apesar do cristianismo estar muito presente, porque no dia 24 é também muito comum que todo mundo vá na missa de Natal, todo mundo junto, e aí depois vem para casa, vai para casa, e tem a ceia natalina. As comidas da ceia natalina aqui do Canadá são muito parecidas com as da ceia natalina do Brasil, tipo, peru assado, purê de patata, não tem farofa, mas, assim, os carro-chefe da ceia são os mesmos, eu acho. Porque talvez no Brasil tenha uma maionese, mas vai ter o peru e vai ter a batata e uma salada, alguma coisa assim. E também eles usam uva passa nas comidas da ceia, tipo o Brasil. E uma coisa que é diferente é que, na minha casa, a gente podia abrir os presentes no dia 24 à noite. Aqui não, aqui tu só abre os presentes no dia 25. Todo mundo junto, abrindo os presentes no dia 25, ao redor da árvore. E aqui, realmente, eles colocam os presentes embaixo da árvore, à medida que vai comprando. E o dia 26 é um... É, também aqui, eles não esperam até o dia 25 para abrir os presentes, eles abrem dia 24. O Papai Noel vem dia 24, e antes deles irem dormir, as crianças recebem os presentes. Não, aqui o Papai Noel vem na noite de Natal, né, com o trenó dele, e a criança vai ficar dormindo, e aí eles botam o presente lá embaixo da árvore. E é interessante também que, assim, quando tu tens criança pequena, ok, esse aqui é o meu presente para o meu filho, mas eu vou comprar um presente que eu vou dizer para o meu filho que foi o Papai Noel que trouxe. Tipo, tem o meu presente e o presente do Papai Noel. Lá em casa, eu acho que era tudo do Papai Noel, eu acho, não lembro, assim, acho que a gente não tinha essa separação tão específica, mas aqui tem um presente que é o que o Papai Noel trouxe para ti, que geralmente vai ser o que tu escreveu na carta, né? Vocês acreditavam em Papai Noel? Eu acreditei até uns 6 anos. Ah, eu também, acho que até uns 18. Entre 8 e 19 anos, eu não estou certo. É, eu nunca acreditei. Eu acreditei um pouco. É porque lá em casa tinha toda essa tradição e sempre tinha um Papai Noel, e que, tipo, ninguém sabia quem era. Aí depois dos 8 anos de idade, a gente começou a caçar, porque era sempre, tinha caçada para descobrir quem era o Papai Noel da vez, assim, daquele ano. E era toda uma, botava um plano, assim, na parede, assim, você vai ficar aqui nessa janela, eu vou ficar lá, você cuida para ver se o tio, não sei o que, vai estar vindo lá, porque se ele não vir, ele é o suspeito, e a gente fazia ali, sim, suspeitos. É legal. Eu, comigo, assim, eu nunca acreditei, mas eu lembro uma vez, eu era bem pequeno, minha mãe falou assim, ah, o que você vai querer de Natal, para eu falar para o Papai Noel? Aí eu falei, ah, quero esse presente. Aí eu sei que ela não encontrou, aí eu estava na casa da minha avó, ela ligou, assim, ah, Hugo, aqui é, ela fazendo uma outra voz, né, aqui é o ajudante do Papai Noel, eu não encontrei o seu presente, é, pode ser esse aqui? Aí eu falei, aham, mãe, pode ser, não tem problema, não. Eu descobri, foi quando eu pedi um presente de Natal também, e aí eu estava na rua, assim, da minha casa, eu estava conversando com alguém na rua, e eu sei que a minha mãe falou assim, ah, o teu presente chegou, está lá na avó. E eu falei assim, mas como? Por que que o Papai Noel entregou na avó e não entregou na minha casa? Nessa época, a minha casa e a casa da avó eram de frentes uma para a outra, tinha rua no meio, mas era de frente uma para a outra. Aí a minha mãe falou assim, ah, é que o Papai Noel à noite, quando é, a casa quando é rosa fica branca, e quando é branca fica rosa. Aí ele se confundiu, e aí tá, passou, né, eu pensei, oh, Papai Noel, meio estranho. Mas aí, sei que quando começou as aulas daquele ano, eu entrei na primeira série, eu falei isso para a minha professora, ah, o Papai Noel, ele tem isso, que acontece isso e tal. Aí ela olhou para mim, não, tua mãe mentiu, não existe, não é assim, destruiu a minha fantasia. Algo? Acabando com o espírito de Natal. Aqui também tem algumas bebidas natalinas, que é o eggnog, que é tipo, não sei realmente o que é, mas tem ovo também. Não é uma gemada? É, mas é mais fininha, assim, não é tão grossa quanto a gemada alcoólica. E geralmente tu pode tomar puro ou colocar rum também. E também tem o mode wine, que é tipo quentão também. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para falar. Também tem a tradição muito forte dos sweaters de Natal, ou dos ugly sweaters, que realmente eles vão usar na época perto do Natal. E vai ter festa, que é só para o pessoal ir com um ugly sweater. Eu tenho uma ideia para ficar rico, desculpa te interromper, Carol, que é montar uma loja só de ugly sweater. The Ugliest Sweaters on Earth. E só vender os sweaters mais feios, botar umas véia para bordar uns negócios bem feios, assim, cara. Eu vou ficar rico ainda com isso um dia. Vou botar um canadá e em gramado, essa loja. O Diego, toda semana, ele tem uma ideia para dominar o mundo. Ele é tipo pique o cérebro, assim, só que em um só. Só que nunca, não, é exatamente como pique o cérebro, nunca dá certo. Os ugly sweaters é igual esse que você está usando, esse é um dos ugly sweaters. Não, esse é bonito. Ah, eu queria usar... Mas olha, isso é um ugly sweater. Olha aqui os meus viadinhos. Eu adorei, cara, é sensacional esse, Carol. O do Harry era... Aí tem esses mais despojados, aí tem os mais tradicionais, tem os mais feitos pela tia velha lá. Mas é muito comum e todo mundo vai ter algum em casa. A gente compra um todo ano, a gente tem uma tradição natalina, da minha família, do meu marido, que a gente todo ano tira uma foto com o ugly sweater na nossa árvore de Natal. E esse ano foi a primeira vez que a gente fez isso na nossa casa. Foi legal e, assim, eu amo Natal. O meu marido ama o Natal também. A nossa casa parecia que o Papai Noel veio aqui e vomitou. Tava tudo natalino. A gente tinha muito enfeite natalino. Realmente a gente gosta muito. E o Natal, pra mim, vai ser sempre essa magia, sabe? Então, eu tive sorte de vir morar em um lugar que o Natal é levado tão a sério. Agora o Diego, contando pra gente um pouco sobre a República Tcheca. Então, cara, eu acho que o Natal na República Tcheca... Bom, eu já passei... Eu nunca passei o Natal lá, mas eu já cheguei a ficar até o dia 23 e também já cheguei lá dia 26. Então, assim, eu já passei a época do Natal em si. Eu acho que a primeira coisa que mais me chamou a atenção no Natal da República Tcheca é que lá não existe o Papai Noel. Não que existam nos outros lugares, mas, assim, existe a figura do Papai Noel. Porque quem entrega os presentes é o bebê Jesus. Baby Jesus. Baby Jesus? Literalmente... Baby Jesus? É, tipo, em Tcheca, o bebê Jesus... Eu até anotei aqui o nome... Peraí, deixa eu ver... Mas, assim, é literalmente quando você traduz, é bebê Jesus, tá? Tipo, assim, não é... Não é... Não é o Jesus, assim, adulto que vai entregar. É o bebê Jesus. Eu ali no dia 25, ele saiu da manjedoura já, delivrem os presentes. É igual aqui o da Alemanha do Sul, né? O Chris Kind. É, é verdade. É, tipo isso. É... Jezichek. Que ele fala mais... Jezichek. Jezichek. Mas que, traduzindo, seria o bebê Jesus. Então, assim, não tem a figura do Papai Noel. É o bebê que vai lá e deixa os presentes magicamente. Ele não anda num trenó nem nada. Ele aparece mágico, ele vai lá, bebezinho, e deixa o presente embaixo da árvore. E no outro dia de manhã, no dia 25 de manhã, as crianças têm os presentes lá. É... Que é muito interessante, porque, né, hoje em dia, com a globalização, você pensa, pô, vão adotar o Papai Noel. Não, mas até hoje é o bebê Jesus. Então, em muitas igrejas, você vai lá e tem a figura do bebê Jesus. Você não encontra muito Jesus na cruz, como a gente tá acostumado aqui no Brasil. Você encontra muito a figura do bebê Jesus mesmo, sabe? Tipo assim, bonitinho, fofinho, numa manjedoura, ou até... A hora. A hora. A hora. É, uma hora. Como é que é? Qual a religião predominante na República Tcheca? A católica. Ele dizia 90% católico lá. Mas eles... Foi um país que pertenceu à União Soviética há muito tempo. Então, nessa época, as celebrações de Natal eram... Era recomendado que não se fizesse, mas as famílias faziam escondido mesmo, sabe? E depois que o regime soviético terminou lá em 89, na Revolução de Praga, então essas tradições voltaram com força, assim. Então, hoje é muito forte as tradições natalinas, porque os tchecos têm muita raiva do período comunista, essa é a verdade, sabe? Tipo assim, foi um período... Eles não sofreram com o nazismo na República Tcheca, eles sofreram com o comunismo depois da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética tomou ali, e eles eram muito restritivos em muitas coisas, né? Então, depois que acabou esse regime, então essas tradições voltaram com muita força. Então, do bebê Jesus, eles têm outras tradições, tipo, o prato principal na ceia de Natal é a carpa, sabe? Não é... Tipo, não é o peru ou tal, é a carpa, que é o peixe. Então, isso era uma tradição que vinha lá de quando eles ainda não eram católicos e continuou. E antes da ceia tem um jejum. Eles fazem um jejum, que é uma superstição que existe na República Tcheca, então, que tem que fazer o jejum no dia de Natal, no dia 24, até a ceia de Natal, sabe? Até o jantar, para ver se você vai ter uma visão do peixe de ouro ou de uma estrela de Natal, que significaria sorte, boa sorte para aquele ano. Deixa eu ver o que mais. Hugo, você tem alguma pergunta? É, você... Tipo, essa é uma tradição que eu nunca tinha escutado falar em qualquer país católico, assim, de fazer jejum e tal. Eu conheço o jejum antes da Páscoa, né? Exato, sabe? Mas o jejum é só no dia 24, tá? Não é, tipo, assim, com muita antecedência. Mas é antes da ceia, você faz o jejum. E na ceia... Eles comem à meia-noite? Eles comem à meia-noite? Não, não. É tipo na Alemanha. Comem um pouco mais cedo também, sabe? Meia-noite, você já está dormindo, assim. Aqui também não espera até meia-noite. É depois da missa. Depois da missa? É. Na República Tcheca também. É depois da missa. Mas, assim, a missa pode ser às quatro da tarde, aí a hora que a gente volta é a janta. Porque aqui se janta muito mais cedo do que no Brasil, né? Aqui, se tu jantar às sete, tu está jantando tardíssimo. Nossa senhora, por que tu janta tão tarde? É, mas lá também... Na República Tcheca também. Sete horas, jantou hoje e é tarde. Algumas bebidas. Tem o vinho quente, que, como vocês falaram, né? E, literalmente, é um vinho quente, mas é gostoso demais. Eu adoro, cara. Quando eu estou lá, geralmente eu acabo indo nessa época do ano, no inverno. E, pô, eu adoro, cara. Aquele vinho quente que também vai uma gemadinha em cima, assim. Eu acho que isso é um negócio meio dos países do norte, assim, do hemisfério norte. Quase todos, né? Que é frio. Outras comidas, assim, tem um bolinho de massa muito semelhante ao que o Hugo falou, mas que lá se chama o knedlick. Que é um bolinho de massa, assim, um tipo de pão e batata servido com uns molhos de carne, sabe? Que é uma delícia. É gostoso. Eu adoro tudo que é de batata também. E as bebidas típicas, além do vinho quente, tem a Becherowka e a Slivovica. Que são duas bebidas, assim, tradicionais, tcheca mesmo. A Becherowka, eu não gosto muito, que é uma bebida de ervas, assim, mas que a canela é muito acentuada. Na verdade, não vai canela, mas é muito parecido com canela, sabe? E você toma um licorzinho, assim, mas é enjoativo demais. As Livovitsa é quase uma cachaça, assim. Ela é mais gostosa. As Livovitsa eu bebo brincando. E no Natal, eles fazem, assim, botam uma mesa cheia de tacinhas e vão enchendo. E a galera só vai pegando e bebendo, cara. Eles bebem muito no Natal. É um negócio incrível, assim. E como tá todo mundo de jejum, é um negócio, assim, absurdo. É que as festas de família, assim, de vez em quando dá um que desmaia, que cai e tal. Porque é Becherowka, eles envolvidos sem jejum, meu Deus. Então, é uma loucura. Mas é legal, assim. Eu acho que essas são... O resto não muda muito. Tem árvore de Natal também. As casas são bem decoradas. A cidade fica linda. E o que eu mais gosto, assim, como vocês, são os mercados de Natal. Que são sensacionais. Poxa, é muito legal. É bonito, cara. Você vai lá nevando. Mas tem os mercadinhos, daí você toma um vinho quentinho. Enquanto você olha, compra os negocinhos. Eu sempre compro alguma coisa de Natal pra dar pro pai e pra mãe, assim. Então, as árvores ali de casa tem muita coisa pendurada, assim, legal, sabe? É, a gente começou uma tradição nova de Natal aqui pra gente. É que toda vez que a gente for viajar pra algum lugar diferente, a gente vai trazer um enfeite de Natal pra árvore. A gente não fazia isso, mas eu acho que é legal. A gente começou. Legal. É legal. Vai ficar uma árvore bem diferentona. É, mas a gente só tem dois enfeites, assim, porque a gente começou quando a gente foi pra Grécia, mas aí a gente usou uma das lembrancinhas que a gente comprou em Cuba pra botar na árvore. Então, a gente só tem duas. Duas coisinhas. E uma coisa que eu lembrei agora, que você encontra no mercado de Natal da Alemanha, que eu acho muito alemão, que é, eles têm sempre uma lojinha pra vender escova. Escova pra limpar sapato, escova pra limpar aquecedor, só vende escova. E é sempre uma loja que ninguém vai lá, sabe? Tá sempre vazia, mas tem todo o mercado de Natal. Eu não sei se é uma tradição que eles têm que ter, mas eu não sei porquê. E, assim, não é só no mercado de Natal, não. Se você for na Octobafest, também tem um stand desse. Alguém deve comprar, né? Alguém deve comprar. Isso, é mesmo. Eu não sei. Sabe que eu lembrei agora, não é uma tradição de Natal, mas uma tradição de Páscoa na República Tcheca, que essa eu fiquei pasmo quando eu descobri, que no dia anterior à Páscoa, no sábado, os homens vão em casas aleatórias, batem na porta. Se uma mulher atender, ela é obrigada a virar de coça e ele pode dar uma palmada na bunda dela. Eu juro que isso é verdade. E aí, mas isso traz sorte. Então, tipo assim, todo mundo aceita, só que... Aí tem um negócio que se você conseguir 10 mulheres, aí você vai ter mais sorte, aí você ganha um prêmio, tem umas competições, assim, pra ver quem consegue mais. Mas é tão absurdo. Imagina, você abriu a porta por um estranho, você tem que virar pra ele te dar uma palmada na bunda. É muito esquisito, cara. É difícil acreditar, mas eu vou acreditar, porque quando a Martina e o Diego tiveram aqui em casa, ela confirmou, é verdade. Isso não é o Diego inventando essa... Querendo lançar a tradição no Brasil, não, é verdade. Não, é verdade mesmo. A gente precisa de um episódio sobre tradições peculiares, não só de Natal. Eu concordo. E cada vez que você viaja, você descobre umas muito peculiares. Às vezes não é tradições, às vezes até costumes, assim, né? Tem coisas que eles fazem, assim, com os países e você fica pasmo, assim. Como assim? Então, Diego, depois de tudo que tu falou, eu fiquei com uma dúvida. Se Baby Jesus é JJ Czech, a gente pode assumir que JJ é bebê e Czech é Jesus? Então, isso significa que Czechoslováquia significa Jesuslováquia? Eu me perdi um pouco. Não, acho que o Jesus é quem... É JJ Czech, mas o Jesus é a primeira... O Czech é criança, na verdade. É bebê. Mas não é o Czech igual do Tcheca, tá? É um Czech com S. S com aquele acentozinho que só tem na República Tcheca. S, E, K. Ah, dá. E o Jesus é... Eu tava com o fluxo. É porque o idioma tcheco é difícil, assim, é dificílimo porque o S tem seis variações, assim, porque tem vários acentos e muda completamente, tipo assim, não é S e dois S. Tipo, a gente tem o S e o Z, o S às vezes tem o som de Z. Lá o S tem som de G, às vezes tem som de T, às vezes tem som de K. Então, assim, depende onde ele tá na frase, qual acento vai, muda completamente, sabe? Tá certo, então. Tô fazendo o Duolingo, daqui a uns 170 anos eu devo estar falando alguma coisa em tcheco. Legal, legal. Precisamos de um episódio em tcheco. É. Então era isso, pessoal. Acho que foi legal, bacana o episódio. Gosto desses, assim, que trazem curiosidades. Sim. E também, Feliz Natal pra vocês em 2024. A gente tem que relançar esse episódio no Natal, né? É que a gente tá naquela época ruim entre o Carnaval e o Natal, né? Então, a gente resolveu adiantar um pouco pra dar um ânimo pro pessoal. Exato. E eu consegui ver, pelo ponto de vista, que não é que a gente tá atrasado. A gente tá adiantado pro Natal do ano que vem. Sim. Exatamente, exatamente. E vocês vão indicar alguma coisa natalina pros viajantes? Ó, a minha indicação é, se você estiver na Europa, durante o mês de dezembro, procure uma cidade com um mercado de Natal. Porque, sério, você não vai... Procure o mercado de Natal da sua cidade, porque vai ter. É, vai ter. É muito tradicional e é muito legal, sim. Em outros lugares do mundo tem mercado de Natal. Tipo, aqui em Ottawa tem um mercado de Natal. É legal, mas, tipo, não tem aquele espírito natalino europeu. É verdade, é diferente. É uma magia diferente. É o semverno, né? É, isso é verdade. Imagina o mercado de Natal no Brasil. Tipo, a gente vai lá tomar um quentão, um calor de 40 graus. Eu lembro do Natal lá em casa, no Rio. Porque, assim, minha mãe cozinhava o dia inteiro com o forno ligado. Tava, assim, 40 graus lá de fora e 50 graus lá de dentro. Tava muito quente. Aí a gente toma banho, se arruma todo pra ceia. Aí suor. Suor igual que a pau. Então a gente começa a se desfazer todo. Eu amo Natal no Brasil, mas pelo dia 25, que geralmente os meus primos estavam todos lá em Alfredo. A gente ia tomar um banho de Rio. Ou mesmo tomar um banho de mangueira. Sei lá. Era sempre uma época muito legal. Porque era família reunida, né? É, eu acho que a gente tem que mudar a cultura de Natal no Brasil. ter um Natal mais tipo, fazer um churrasco, uma piscina. Eu acho que condiz mais com o nosso clima. É, um Papai Noel de sunga. Não que o Papai Noel tenha que usar aquele traje de alto verso. Tu que tem a tradição aí de assistir filmes de Natal, na época de Natal, sugere um filme aí de Natal. Deixa eu pensar. Eu tenho um filme de Natal. Tá. Vai lá, Hugo, pode falar enquanto a Carol pensa. Mas é um filme chamado Krampus, o terror do Natal. Que é baseado no Krampus aqui da Alemanha e da Áustria ali, né? No sul da Alemanha. Que é um filme... Ele tá no Prime Video, eu vi no Prime Video. Eu não vou te dizer que é um filme que merece um Oscar, mas se você quer conhecer o Krampus, da tradição alemã, eu acho que vale a pena assistir esse filme. É um filme de terror e de Natal. E tem até a Toni Collette no elenco. Então, assim, é uma produção bem de boa, assim. Assistam Krampus. Tá, o que eu vou indicar pra vocês, vocês sabem que eu tenho minha queda, eu tenho um sweet spot, sweet spot no meu coração, a Irlanda. Então, o filme que eu vou indicar são dois filmes, na verdade. Eles são do mesmo autor de Angela's Ashes, que é um filme, um livro que o Luke me indicou, que se passa em Limerick. Mas os filmes são Angela's Christmas, que é tipo o Natal de Angela, e Angela's Wish, que é um desejo de Natal dela. A Angela é a mesma Angela do Angela's Ashes, mas é quando ela é criança. E é um filme curtinho, acho que tem 40 minutos. É muito fofinho, assim. Conta a história de uma menina muito pobre, que morava lá na Irlanda, família católica, que era pobre na Irlanda naquela época. E no primeiro filme, ela rouba o menino Jesus da igreja, porque ela pensa que ele tá passando frio. Mas é muito bonitinho, assim, tudo que acontece. E no segundo filme, o desejo de Natal dela é que o pai dela pudesse vir pra Irlanda, porque ele tava trabalhando na Austrália. Era muito comum, porque fazia parte da coroa também, que as pessoas emigrassem pra Austrália. Então, esses dois filmes são curtinhos, são diferentes, não são Disney, padrão Disney, mas eles têm uma mensagem de Natal bem bonita. Então, recomendo. Bacana. Olha, acho que filme de Natal, os meus dois preferidos são Esqueceram de Mim, óbvio que é clássico. e Duro de Matar. E sim, Duro de Matar é um filme de Natal. Essa é uma discussão... Eu concordo. É um filme de Natal que se passa no Natal e é um baita filme. Eu adoro esse filme. Só o primeiro, eu não gosto dos outros, mas o primeiro é sensacional. É um baita filme de Natal. Eu não lembro mais. Não? Pô, é o que ele tá no aeroporto. Enfim, você tem que assistir de novo, eu não vou dar spoiler. Vale a pena. E eu acho que o Rory ia gostar desse filme como um filme de Natal. Tá bom. Vou incluir na nossa pista, que é gigante. A gente assiste pelo menos uns 20 filmes de Natal, gente. Ah, então bota esse aí, por favor. E a minha mãe tava aqui no Natal e aí à noite, ah, o que a gente vai fazer? Não tem novela aqui, né? Ela acostumada, queria ver novela. A gente ia lá e botava um filme de Natal e tem muita animação de Natal. E nos primeiros, olha onde eu vim parar, vim aqui assistir bonequinho. Aí no fim, tava ela chorando com os filmes de Natal. Mas é muito tradicional o filme de Natal aqui. Mas esse é muito... Como é que é, Carol? Pode falar. Esses filmes da Ângela, Ângelas, esses filmes dela são muito fofinhos, assim, sabe? Te tocam. Tá, eu vou dar uma última recomendação, já que a gente tava falando, que eu falei da República Tcheca, de um livro que se chama Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que é um livro que eu amo, eu já li três vezes, cara. E sem nem nunca... Tipo, eu tinha lido muito antes de imaginar que um dia eu iria ou conheceria alguém da República Tcheca, mas que eu li de novo ano passado, tipo assim, já um pouco mais ciente do que ele representava. e ele passa um retrato muito fiel, assim. Além de ser um livro tocante sobre sentimentos humanos, ele passa... Ele mostra como era a República Tcheca sob o domínio do comunismo, assim, sabe? Inclusive, tem uns trechos do Natal lá, e você entende quão frustrante era a vida sobre aquele regime, e é sensacional. Mas não leiam como um livro sobre a história da República Tcheca. Isso é só um bônus, assim, sabe? É um livro sobre o ser humano que é maravilhoso e sustentável a leveza do ser. É vencedor do Prêmio Nobel, o Mila Kundera, com esse livro. E recomendo demais, porque é um livro maravilhoso. É muito bom mesmo. Está no meu top 5, assim, de livros. É, no meu também, com certeza. Nunca, não. Vale a pena. Demais. É sensacional. Então tá, pessoal. Obrigado. Mais um episódio sensacional. até a próxima. E feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.